Sâmia, o que você acha desse comportamento dos ministros do STF? É mais ou menos aquela frase, tudo que você falar será usado contra você. Então, o que eles vão falar? Eles vão agora, eles devem estar realmente fazendo reuniões e vendo aí as possibilidades de rebater tudo isso, mas o que eu vejo também é que existe uma avalanche de notícias que ainda vão se desdobrar. Então, no momento que eles tentarem rebater algo, vai vir outra coisa, porque são 541 páginas e são 150 casos de pessoas que agora, algumas contas são repetidas, que algumas das pessoas tinham duas, três contas, porque a coisa era o seguinte, quando derrubava uma conta, também impedia a pessoa de reabrir uma conta. Então, mas vamos dizer que existem aí, sei lá, são 100 pessoas, mas que vão estar também contando o lado delas da história. Então, a avalanche é muito grande de ser contida e é isso que a gente tem para agora e o que vai acontecer, a gente vai ter que ir acompanhando, mas com certeza, com certeza, eles devem estar muito preocupados. Eu vi que ontem houve uma notícia de que o Moraes se encontrou com o Lira, quem tem medo, deve estar com medo de uma CP, do judiciário. E eu acho que, mais uma vez, a população brasileira que elegeu, porque a população brasileira elegeu esses deputados, esses senadores, é hora de fazer realmente pressão para que as coisas aconteçam, porque por mais que isso seja exposto no cenário internacional, é prerrogativa do nosso parlamento de agir. E eu falo isso também como alguém, existem ativistas fora do Brasil, todas essas questões, nós mesmos aqui na Alemanha, nós fomos os primeiros a entregar uma carta-denúncia no parlamento alemão. Então, assim, eles olham aquilo e aquela coisa, eles praticamente quase que não acreditam no que está ali escrito, mas o que acontece? Precisou de um bilionário realmente que tem lugar de fala, que tem um protagonismo aí nas redes sociais, realmente levantar essa questão, chamou a atenção do parlamento americano, mas, mais uma vez, é trabalho agora do nosso, a gente tem que cobrar dos parlamentares que foram eleitos, antes que a gente realmente seja uma república socialista sacramentada. Obrigado. 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 Obrigado.